Bom que cê chegou pra ficar pra sempre Com você é mó paz, com você é mó paz Bom que cê chegou, hoje é diferente Com você é mó paz, é tudo que me atrai Tô fechada contigo, tem muita fé pra isso Tem um abraço, é abrigo, me tira o juízo, tudo que eu preciso Tô fechada contigo, tem muita fé pra isso Tem um abraço, é abrigo, me tira o juízo, tudo que eu preciso Domingo pede um Uber, vem aqui me ver A gente fala mal do que tem na TV Prepara um pão de queijo, eu tô levando um beijo E a gente vai treinar como faz um bebê É quase meia noite, pede pra ficar Queria ir pra onde aqui é seu lugar Mas toda minha cama pode acostumar Que o seu sonho começa quando acorda Bom que cê chegou pra ficar pra sempre Com você é mó paz, com você é mó paz Bom que cê chegou, hoje é diferente Com você é mó paz, é tudo que me atrai Tô fechada contigo, tem muita fé pra isso Tem um abraço, é abrigo, me tira o juízo, tudo que eu preciso Moça, casa aquece quando tiras a minha roupa Que intimidade tão maravilhosa Depois já ouvi todas as coisas que falaste Essa conversa ficou muito mais gostosa Mó paz, mó paz, domingo pego Uber pra te ver Sinto uma saudade de você Só dormimos quando amanhã, só dormimos quando amanhã cedo Mó paz, mó paz, vou ficar pra sempre Desta vez Gosto de ti pelo que tu és, diz mais uma vez Bom que cê chegou pra ficar pra sempre Com você é mó paz, com você é mó paz Bom que cê chegou, hoje é diferente Com você é mó paz, é tudo que me atrai Tô fechada contigo, tem muita fé pra isso Tem um abraço, é abrigo, me tira o juízo, tudo que eu preciso Tô fechada contigo, tem muita fé pra isso Tem um abraço, é abrigo, me tira o juízo, tudo que eu preciso Tô fechada contigo, tem um abraço, é abrigo, me tira o juízo, tudo que eu preciso